Mas agora a votação vai começar, né? Que é Londres, Inglaterra. Né? Inglês. Oxi, Pablo, do nada. É que o meu tá em inglês. O meu tá em português. Você entende os temas? Olha só o Pablo, galera. Eu vou botar horrível, socorro. Gente, eu achei que o Pablo tava careca. Eu vou dar 3. Não, eu vou dar 4, porque combina com o Moicano. É. Combina com o Moicano, Pablo. Agora é cereja. Combina. Combina com o Moicano, só. Mas as mulheres também tem cabelo daquele lá que eu tava usando. Sério? Esse eu não sabia. Quer dizer, eu sabia só que eu tinha esquecido, né? Vou dar 2. Eu dei 3 ou 4, não lembro. Olá, agora sou eu. E olha eu, Pablo. Olá. Vou dar 4, por causa do cabelo. O cabelo tá... O cabelo tá... Tá que tá, né? O cabelo tá... Não sei. Gente, tem uma que parece um... Não sei. Ó, essa daqui. Vixe. A maioria pega os cabelos ali. Mano, ela faz uns avatars muito soft. É. Eu acho bonito. Acho. Acho. Porém, né? É o tema, né, Pablo? Mano, mas eu não vi algo nada a ver com esse tema. Então eu vou dar 1. Eu dei 3. Oxi. Oxi. Gente, aqui os... Mano, não dá a ver. Eu vou dar nada. Eu vou dar 2. Eu vou dar 2. Porque... Por causa desse... Cabelo rosa. Não, cabelo rosa não é... Não sei. Porque até é muito fofinho. Teria que ter muito fofinho, galera. É moicano, galera. É moicano. Peraí, mas moicano usa asas, gente. É. Tem que ser... O negócio só via com moicano, né? É só o cabelo que combinava. Mas o que eu vi é aqui, não... Nenhum moicano usa asas. Olha, essa... Mano. Essa deve estar bem no tema. Eu vou dar 2. Eu vou dar 3. Só faltou o cabelo. É, o cabelo tá... É, o cabelo tá bem ajeitado, eu diria. Tá muito ajeitado para o meu gosto de moicano. Né? E os vencedores são... Mano, o meu tá no tema muito. Eu tô aqui! Eu tô aqui! É o pior! Eu tô falando. É os que tá no tema nada a ver que ganha. Eu tô no tema, pelo menos. É, só faltou o cabelo. Né, né? Fala, minha garinha. Joga Perls aqui no Roblox. Fecha o fama, usa, gente. Quero ficar inscrito no canal, se inscreva. E deixa o like, galera. Hoje a gente vai fazer um desafio de festa. Eu falo que a gente só pode usar vermelho. Né, Pablo? Yes, sir. E também estamos junto com o Pablo aqui na cal. Bom dia. Mas é isso, galera. Bora pras partidas tentar fazer o desafio. E lembrando que o desafio vai ser pra nós dois, viu? O vermelho, viu? Sim. Prepare-se. A cortina ainda dá pra tu? Tá. Aê, voltou. Aê, agora subiu. Lembrando que tu tá feito de vermelho. Vamos ver. Hashtag mood. O que é mood? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o que é. O que é mood, Pablo? Aê, cadê? Ai, meu Deus, português. Google Tratador, ajude. Gente, tá bugado aqui. Aê, mood. Humor. Humor? Ah, então é algo comediante, né? Mais ou menos. É, humor. Eu acho que seria o seu humor. Pablo, lembrando que o tema é vermelho. A gente só pode usar coisa vermelha. Eu sei. Ou seja, a gente vai ter que usar tudo vermelho agora. Bom, eu vou pegar uma saia aqui. Acho que é bonitinha, né? Nossa senhora. Vermelho. Mano, agora eu me acostumei com o combo hair. Uau. Eu estou alta, Pablo. Cabelo vermelho. Não é meu povo. Não, esse vermelho. Pablo, olha eu. Pablo, essa daqui é você, Pablo. Pablo. Cadê tu? Eu tô de cabelo vermelho. Cadê você? Eu não estou enxergando vermelho. Ah, eu enxerguei. Pablo, eu tô te vendo. Aqui, as octaves de saia vermelha. Cadê tu? Pablo, aqui, ó. Olá, Pabritos. Bom dia. Bom dia. Como que está meu amor? Meu amor está feliz até, né? Mas como tem meu vermelho, ele tem que ser uma maquiagem vermelha, Pablo. Aqui, ó. O rosto. É, galera, vai ter que ser um negócio vermelho aqui, né, galera? Qual que é o negócio vermelho? É, extreme headphones, né, meu povo? Olá, Pablo. Bom dia. O Pablo, você vai mais alta que você. Olha isso. Nossa, é que antes de eu vir aqui pro Fashion Famous, eu tava estressado, nível máximo no Manda. Você não tem noção. Meu Deus. Ô, Pablo, eu estou mais alta que você. Meu Deus. Pablo, e sabe por quê? Você sabe por que ela usa disso? Sabe por quê? Hum, do cabelo. Não. Meu Deus, o que é isso que eu botei? Eu não sei. Vou tirar. Pablo, é por causa do meu sapato. Ah. Você comprou a Game Pass? Não, Pablo. Tem sapato ali na área, menina. Ô, louco, Pablo. Você não viu? Gente, eu não lembro de ter sapato na área, menina. Ali, ó. Vai em frente dessa área. Aí você vai encontrar. Ah, vermelha? É. Gente, tá acabando o tempo, Pablo. 75 segundos agora. Ah, gente, acho que tá bom, né? Só vou... Tá bom. Pra mim, tá bom. Olá, Pablo. Tá chovendo aí? Tá chovendo. Ah, eu gostei. Beleza. Pega o cacau, o cacau que seja vermelho. Não tem o cacau de vermelho, você não pode botar. Pablo, estamos no tema. É isso, acabou o tempo agora. Bora votar, Sion. Né, Pablo? Bora votar, Sion. Paris, França. Como sabemos, por causa daquela torre em fé ali. Né? Mas, ok, gente. Olha, a primeira é essa pessoa. Qual que eu seria o humor dela, Pablo? Ah, não. Olha o óculos. Não, só por isso eu vou dar dois. Eu vou dar dois por causa do óculos que não cabe. Não vou dar nada. Uau. Olá, Pablo. Bom dia. Pablo. Vou dar três, Pablo. Você tá no tema do vermelho. Essa calça tá... Diferente, eu diria. Eu sei. Ô, Pablo, você pode dar um... Tá vendo aquele bonequinho dançando? Então, você pode dar oi, sei lá. Eu sei. Então, por que você não fez nada? Eu jogo... Eu deixei pra nós desde... Deixa eu lembrar. Dez mil e dezenove. Ou dezoito. Uau. Eu vou dar três pra essa pessoa, porque tá bonito. Tá muito mandrake pro meu gosto, então eu vou dar dois. Meu Deus. Agora é a sereja com a player. Ah, espero que ela não seja mandrake, por favor. Putz, querido. Deixa o like, exatamente. Não é Pablo. Peraí, cadê, cadê? Deixa eu ver. Ela falou, deixa o like, galera. Ok, dá mais mandrake. Vou dar quatro. Deixa o like, galera. Ela até é boa ali, galera. Olá, olá, olá. Vamos ver isso. Cadê? Não, eu quero dar oi, eu quero dar oi. Olá. Agora eu dançar. Bom dia. Gente, olha. Ok, eu gostei. Dá suco. Uau, é porque eu sou vermelha. Parece que eu tô brava, mas eu não tô brava, galera. Tô feliz. Agora é a Juliette. Juliette. Esse se chama Juliette. Fala Juliette. Não gostei. Desculpa, vou dar um. Eu vou dar três, eu gostei. Amei a sua skill. Obrigada. E agora? Aê, Pablo. Aí sim. Caramba, ficamos um do lado do outro. Uhul. Não, Pablo. Gente, tem uma distância, mas tá bom. Consegui um, galera. Ó. Mas bora pra aparecer uma rodada. Esqueci o segundo. Milagre. Milagre, Pablo. Uau. 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 Ok. E gente, a partida já vai começar, né, Pablo? Sim. E agora o tema é de volta de jardim de infância, que lembrando que o tema é do meio. Ah, jardim de criança, né? De infância, Pablo. Você sabe o que que é infância que a gente ainda está vivendo? Sim. Então, Pablo, é isso. Amei, amei essa roupa. Amei, amei. Pablo, eu já escolhi minha roupa. Vou escolher esse cabelo. Pablo, eu amei minha roupa, Pablo. Cara, eu vou ficar, eu vou fazer algum estilo com esse avatar. Se eu não gostar, eu vou trocar o corpo. Cabelo vermelho, né, meu povo? Óbvio. Gente, cadê o rostinho bonitinho? Ai, minha voz. Agora, não tem nenhum rosto vermelho. Que triste. Ah, Pablo. Não tem nenhum rosto vermelho. Onde morre, Lani? Vamos embora. Gente, eu vou ter que pegar um batom vermelho, então, né, galera? Ou esse? Olha. Esse? Não, esse shirt está horripilante. Ai, gente, acho que agora não vai valer o... Não vai valer a maquiagem, não, hein, Pablo? De tema aqui, de vermelho. Júlia, eu não estou achando o short bonitinho, não. Oh, oh. Eu vou pegar esse aqui mesmo. O mais simples. Gente, aqui a boquinha vermelha. A boquinha vermelha conta, Pablo. Boquinha vermelha conta. Eu estou careca ainda, Pablo. Eu estou careca, Pablo. Mas tudo bem. Mano, eu acho que esse aqui vai que... Voltar para a infância combina com esse corpo. Olha só, meu. Parece um uniformezinho. Deixa eu ver aqui. Gente, qual cabelo combina com esse aqui agora? Achei o cabelo perfeito. Galera, eu sei que... Eu não gostei muito desse cabelo, não. Corpo de criança. Perfeito. Corpo de criança espertinha, né? Rosto, né? Achei, Pablo. Vermelho, como sempre. É, tem uma língua, então eu vou botar esse rosto, meu povo. Já sei um cachecol para frio, Pablo. Porque a minha roupa está como se eu tivesse frio. Só que... Eita, agora esse cachecol aqui mesmo. Meu Deus, Pablo. Esse cachecol aqui não ficou muito bom, não. Bom, bom, bom. Ok, né? Né? Gente, deixa eu voltar lá. Gente, já sei. Matouquinha ali. Corre, galera. Meu nome é Bumbum. Bumbum, Bumbum. Gente, cadê? Olha, cadê? Já sei. Um lacinho. Prontinho. Lacinho vermelhinho. Gente, eu estou bem de volta ao jardim de infância, viu? Olha. Deixa eu pegar até um... Nossa, o cachecol ficou... Ai, não pode. Não pode. Ah, já sei. Então eu vou pegar esse balãozinho de coração. Porque é... Não! Eu peguei o negócio errado. Corre, Pablo. Corre. Eu preciso pegar de volta o meu negócio aqui que eu tirei. Corre. Ui. Ufa. Está tudo certo. Vou tudo normal. Nada aconteceu. Eu quero ver se eu tenho um cabelo mais bonito. Eu sou uma criança bem encapitada. Meu Deus, Pablo. Gente, eu estou vendo que você vai ter um cabelinho bonitinho. Gente, cabelo. Achei. Achei o cabelo mais bonitinho do que esse. Agora o meu aqui está voando. Será que eu consigo pegar esse treco do Corre Blox? Aí, consegui. Consegui. Olha, Pablo. Achei o cabelo perfeitinho agora. Não, não, não. Esse do Corre Blox não. Oxi. Pablo, cadê você? Aqui. Esse. Esse balão. Eu vou pegar esse... Não, eu vou pegar essa guitarra. Porque a minha mãe tinha comprado uma guitarra do Hot Wheels. No meu aniversário. Quando eu era bem pequenininho. Só que agora sumiu por algum motivo. Que triste, Pablo. Ixi, Pablo. Cadê o tema vermelho, Pablo? Não, mas fica meio calufado. Então parece que é vermelho. É, então conta. Vai, então conta. É. Na minha visão. Na visão do meu monitor. É. Mas ok, gente. Aí é hora de voltar nas melhores roupas. Olha só, Pablo. Olha eu. Olha eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver direitinho. Eu estou num tema. Ok, a roupa está meio que agora no meu estilo de agora. Então dá um sim. Uau, Pablo. Só por causa do estilo. Olha lá. A pessoa pegou a minha roupa. A pessoa pegou a minha roupa. Não, brincadeira, gente. Brincadeira. A pessoa pegou a minha roupa, não. É que a gente estuda na mesma escola. Entendeu? A gente estuda na mesma escola. E o cabelo está muito de criança fofoqueira. Pablo, não. Pablo, não. Não, Pablo. Eu vou dar dois. Não é aquela, né? Pablo. Deixa eu ver essa aqui. Está parecendo Barbie. Parece muito criança mimada. Vou dar um. Parece Barbie, Pablo. Mas está bom. Criança mimada. Não. Parece que eu sou criança. Eu não sei por que eu sou. Olá, Pablo. Bom dia. Olha que tarra rosa da Barbie. Tá bom. Pablo, mais uma pergunta. Se eu usadinho quando você era do jardim de infância. Sim. Sério? Nossa, eu não usava, não. Uau. Ai, me sou sweet. Eu sou muito doce. Gente. Eu não uso maquiagem. Por isso eu vou dar dois. Está muito kawaii. Está muito kawaii. Vou dar um. Pablo. A peça ainda está pulando ali, né? É. Agora é. Foi a cereja? A cereja. Gente, eu vou dar dois. Que isso? Gente. Não, eu vou dar três. Eu vou dar três. Está bem de criancinha, Pablo. Que tá, tá. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Galera, galera. Uma curiosidade sobre mim. Está vindo, Pablo? Uma curiosidade sobre mim, viu? Quando eu era menorzinha, gente. Quando eu era menor de idade, né? Ainda sou menor de idade, mas quando eu era pequeno. Com um pouquinho de gente, mais ou menos. Eu tinha o cabelo bem leirinho. E cachadinho, sabe? Então, eu tinha ele. Quando o meu cabelo está em frente à luz... Eu fiquei em top 1. Aí, você ganhou. Aê, galera. Aê, top 1. Meu cabelo, ele costuma ficar loiro. Uau, que legal. Gente, eu estou feliz que eu fiquei em top 1. Fiquei em 4. Nossa, Laura, por uma estrela. Por duas estrelas, no caso. Eu ganhava. Por pouco. Gente, a partida já vai começar aqui. E qual que é o tema? Cara difícil. Eu não entendi o tema. Você tem quantas estrelas? 699. Cara difícil. Como assim, Tabo? Não sei. Eu não entendi esse cara difícil. Seria... Eu acho que seria... O cara que dá muito trabalho, eu acho. Gente, por algum motivo. Eu sempre penso em rock. Quando é uma coisa muito trabalhosa. Também. Então, por isso que eu peguei essa roupa aqui, né? Já sei. Peguei essa blusa. Geralmente, os roqueiros têm um cabelo grandão. Igual o meu, né? Meu povo. Ué? Gente, eu tô tentando ter uma coisa. Ô, Julia. Qual que tipo de roupa na vida real você costuma usar o All Star? Roupas. Não. É assim, tipo de roupa. Estilo de roupa. Não, eu geralmente quando vou sair pra alguma coisa. Tipo ir no shopping. Uma coisa assim, né? Eu costumo usar o All Star. Com calça jeans. Short jeans. E a roupa meio preta. Legal. Mas depende da cor do seu All Star, né? O meu é... Preto. O meu é prateado. Ah, não. Peraí, é feito. Ah. Sim, verdade. O meu é daquele lá. O Chuck 70 Vintage. É o de 400 conto. Não sei qual que é. Porque eu não vejo... Porque eu não olho muito isso. Depois você vai pesquisa. Chuck 70 Vintage. Pablo do céu. Olha como eu estou. É, tá bonito. Eu vou trocar a cor do cabelo. Vou colocar um pouco mais escuro. Porque tá muito claro. Pronto. Ah, agora sim, galera. Gente. Ok, né? Ok. O rosto de vampiro. Combina muito com o Avatar de Hulk. No Roblox. É, essa aqui é vermelho. Ah, deixa eu ver. O... A língua. É rosa, mas dá pra considerar como vermelho. Gente, já que o Pablo tá usando uma guitarra que é rosa, eu vou usar também. Porque é perto de vermelho, né? Sim. Tem uma parte aqui que é perto de vermelho. É, então... Ah, é verdade. Aqui, ó. Essa parte aqui. É. Acho que eu terminei, Pablo. Ô, Pablo. Ah, eu vou... Quer saber? Eu vou tirar esse fone aqui, ó. Que tá muito espinho. Já parou pra pensar porque já passou... Ah, três minutos. Ô, Pablo. Olha isso. Não, peraí. Essa aqui tá mais vermelha no universo que o Pablo. Tem roupa de mandrake. Pablo, Pablo. Cadê você? Olha, olha isso. É muito calça de roqueiro. Peraí, deixa eu ver se tem coisa vermelha. Não. Vou ter que botar essa aqui mesmo. Olha isso. Eu tô roqueiro até, vai. Sim. Olha o meu. Olha o meu. Gente, olha só esse boné, né? Peraí, eu vou mudar essa blusa aqui. Deixa eu ver. Vamos analisar como o Pablo se veste, galera. Essa aqui, vamos ver. Essa aqui, ó. Bonita. Muito simples. Gostei. Vamos lá. Ô, Pablo, vem. Me segue, me segue aqui. Aqui, aqui, aqui. Você quer colocar o sapato? Sapato. Não preciso. Tá bom. Cadê? Cadê meu headphone? Eu não coloquei o headphone por causa do negócio aqui do... Do boné. Mas tá bom. Cara difícil, tá bom, né, Pablo? Tá bom. Tá bom. Né? Mas ok, galera. Agora vai começar a votação em Miami. Porque tá escrito Miami. Bem-vindo a todos no desfile de Fast and Fabulous. É hora de votar as melhores roupas. O primeiro é o jacara. Meu Deus, só ficou um horror, mano. Me is evil. 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 Ela falou que é vil. Evil. Evil. Ela é vil o não sei o quê. Ela viu o negócio. Nossa, eu não gostei não. Desculpa. Gente, olha aí. Eu esqueci de votar. Olá. Eu vou dar... Deixa eu ver. 4. Vou dar 4. Ah, ficou bom o meu, vai. É, ficou bom. Tá bom. Pra um cara difícil, eu sei lá. Não sei. Gente, me desculpem, Roqueiro. Mas eu penso nisso. Então. Gente, agora... Gente, por que ela do nada tem um arco? Por quê? Não vou dar nada. Eu vou dar duas, eu vou dar duas. Mas quer ver que ela que vai ganhar? Só por causa do arco? Então. Eu vou dar duas. Mano, tá muito estranho. Tá, tá bem estranho. Por isso que eu dei duas. Eu vou dar uma. É. Meu Deus, Fabulous. Pipa... Pipa-lala. Pipa-lala. Ah, tabuleteio, vai. Isso aqui não combina com o tema. Né? Vou dar dois. Também. Olha, galera. Estão... Gente, estão sendo muito sinceros de acordo com o meu gosto, sabe? Olha, o Pablo, eu vou dar 4. Não, vou dar 3. Só por causa dessa linguinha e da guitarra que não é rosa. Essa linguinha aqui é nitidamente rosa, Pablo. Qual que você enxergou vermelho? É que é a tela que... Ela é... Com mais saturação. Ah... Agora entendi. Então, beleza, galera. Beleza. É a configuração da minha placa de vídeo. Ah, entendi, galera. Então, é isso, galera. É isso que faz o Pablo enxergar o rosa no vermelho. Não, assim, eu consigo enxergar um pouquinho de rosa, mas parece um pouquinho de vermelho. É. Aê, Pablo! Ganhamos, Pablo! Ganhamos! Aí sim, Pablo. Aí sim. Tamo junto. GG. GG. Sim, bora, galera. E para mais uma partida. Caraca! Uma estrada você me passava. Como assim? Ah. Nossa. Mas beleza, galera. Beleza. E esse foi o vídeo de fechar o famoso desafio vermelho. Vamos até aqui dentro. Sim. Ah, tá aqui bem, né, Pablo? Só para o desafio vermelho. É. Vamos bem. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aqui no vídeo e se inscrever no canal, galera. Então se inscreve, deixa seu like. E muito obrigada pela parte que você passou, Pablo. De nada. Mas é isso, galera. Deixa seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau. Bye.